Eu sou bom sanfoneiro Eu sou bom sanfoneiro, cantor e compositor Em todos os conjuntos, meu nome já passou Eu toco, canto e danço, e alguém já me avisou Que na banda da Raimunda precisa de um tocador Ai Raimunda, ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda, ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda Raimunda recebeu convite do Faustão Vai sair no Fantástico como a maior atração Vai dar canja no jogo, no Gugu a banda agita Na banda da Raimunda só toca quem for artista Ai Raimunda, ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda, ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda É o forró, catuaba com amendoim O tesão do forró Eu sou bom sanfoneiro, cantor e compositor Em todos os conjuntos Meu nome já passou Eu toco, canto e danço E alguém já me avisou Que na banda da Raimunda Precisa de um tocador Eu sou bom sanfoneiro Cantor e compositor Em todos os conjuntos Meu nome já passou Eu toco, canto e danço E alguém já me avisou Que na banda da Raimunda Precisa de um tocador Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda Raimunda recebeu Convite do Faustão Vai sair no Fantástico Como a maior atração Vai dar canja no jogo No Google a banda agita Na banda da Raimunda Só toca quem for artista Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com uma vontade de tocar na tua banda